Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um Zum, 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 zum Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Show, 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 show Nem um mosquitinho vai morar na minha casa Nem um mosquitinho vai me aborrecer Todo mosquitinho é por aí picando Pode ir embora se não vai ver Show, 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 tem que, tem que, show, show Show, 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 tem que, tem que, show, show É na água limpa que estiver parada E o mosquitinho pode aparecer E fiz vazio tudo com cuidado Basta fazer isso pra ninguém adoecer Show, 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 tem que, tem que, show, show Show, 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 tem que, tem que, show, show Show, show, show Ao picar as pessoas o mosquito passa para o sangue do coitado Uns bichinhos horríveis Que causam a febre amarela e o dengue E essa doença é terrível e pode até matar Esse mosquito costuma picar as pessoas durante o dia Do início da manhã e final da tarde Nossa, e o que a gente sente? Boa pergunta A pessoa picada e infectada pode ter febre alta Dores musculares e nas juntas Dor nos olhos Dor de cabeça E manchas vermelhas pelo corpo todo Se você sentiu ou sabe de alguém que sentiu um desses sintomas Corra com essa pessoa para o centro de saúde mais próximo de você E lembre-se de não tomar nenhum remédio Como tratar um doente de dengue Repouso absoluto Deitado em lugar agradável Sem fazer esforços Tomar muito líquido Sucos de frutas, leite E principalmente água A toda hora Tomar remédios apenas para baixar a febre E evitar as dores Mas somente com a orientação médica Ah, e uma coisa importantíssima Crianças Não se pode tomar aspirinas Nem comprimidos que contenham ácido acetil salicílico Como AAS Melhorar o infantil Melhorar o adulto Esse tipo de medicamento E muito cuidado com a higiene A higiene é fundamental para a gente acabar de vez com a dengue Lembrem-se sempre disso O mosquito costuma depositar os seus ovos em qualquer lugar onde existe água limpa e parada De onde crescem os filhotes Até que saem para picar suas vítimas Até uma tampinha de garrafa que estiver com água pode servir para ele colocar seus ovos Quando tem água, eles ficam grudadinhos na parede do recipiente E em dois ou três dias os ovos eclodem Ou seja, viram essas pequenas larvinhas? Eca! Pouco depois, essas larvinhas se transformam numa pupa Que é este casulinho Onde ela começa a desenvolver suas asinhas e se transformar no mosquito Por isso, temos que eliminar qualquer possibilidade desses ovinhos se transformarem E alguém sabe me dizer como fazemos isso? Não deixando que nada junte água Exatamente! E vejam só como essa praga é resistente Mesmo sem água, os ovos podem viver mais de um ano nos cantinhos Aí quando qualquer aguinha aparece, eles se desenvolvem Por isso, é muito importante a gente prestar sempre atenção em todas as épocas do ano Baldes, vasos de plantas vazios e garrafas vazias devem ser guardados de boca para baixo Na piscina, a água tem que ter cloro e ser limpa pelo menos uma vez por semana Temos que lavar as vasilhas onde damos alimentos para os animais pelo menos uma vez por semana Com bucha, sabão e água corrente Os mosquitos costumam voar baixo, mas quem mora em prédio tem que ter o mesmo cuidado Porque eles podem ser transportados dentro dos carros ou subir pelo elevador Quando vocês têm um balanço de pneus, como o do terreno em que brincam Peçam para o papai fazer pequenos buracos nele para que não acumule água de chuva E falando em pneus, pneus velhos, latas, copos e outras coisas que as pessoas jogam no lixo Podem juntar água e ser um local perfeito para que o mosquito coloque seus ovos Por isso temos que ficar de olho em tudo Desvaziar os pratinhos que ficam debaixo dos vasos de plantas e colocar areia é importante E também não deixar que as folhas fiquem cheias de água As lixeiras devem ser tampadas E os suportes de água mineral devem ser limpos toda semana E não se esqueça de dar uma olhada também como anda o filtro de barro da sua casa As calhas devem ser examinadas para ver se não estão entupidas E ir juntando água E as lajes devem ser secas depois das chuvas E é por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês, crianças Se a gente se unir para combater este mosquito, nunca teremos dengue em nossa comunidade E isso significa saúde para todo mundo Oba! Pode contar com a gente, seu Juca Ok, seu Juca, pode contar com a gente Que bom, crianças! Acho que vou nomear vocês agentes de saúde mirins E vou ver se consigo uma carteirinha de fiscal de saúde mirim para todos vocês Oba!